E aí, estudante! Beleza com vocês? O professor Oswaldo aqui. E o vídeo de hoje nós vamos apresentar o SISU 2019. Quais foram as mudanças e o que você pode fazer para se inscrever na tão sonhada universidade? Mas, afinal, o que é o SISU? O SISU é um programa que foi criado em 2009 pelo governo federal e ficou conhecido como o maior sistema de seleção unificada. É gerenciado pelo MEC e ele tem como objetivo unificar o sistema de bolsas de todas as universidades públicas do país. Lembrando, universidades públicas. O período de inscrição começa no dia 22 e termina no dia 25 de janeiro. Ou seja, quatro dias de inscrições. E o resultado preliminar está previsto para sair no dia 28 de janeiro. Entre os dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro, é o prazo para participar da lista de espera. Só que tem um detalhe. Entre o dia 30 de janeiro e o dia 4 de fevereiro, começam as matrículas regulares. Como dica aqui, é importante vocês observarem dias, horários e locais de atendimento que são definidos por cada instituição. Lembrando que cada uma tem o seu regulamento. E no dia 7 de fevereiro, é a convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data. Qual a maior mudança no SISU 2019? Vamos acompanhar o slide? Vamos lá! Você pode escolher dois cursos na mesma instituição, uma instituição diferente. Ou até mesmo o mesmo curso por duas vezes na mesma instituição. Um exemplo, eu posso escolher engenharia no período matutino e engenharia no período noturno na mesma instituição. Isso é permitido. O que muda de verdade? De acordo com o item 6.1, o candidato poderá declarar o interesse na lista de espera na primeira ou na segunda opção. Ou seja, em apenas uma opção. E isso muda totalmente. Agora, o ponto que mais muda é o item 6.3. O candidato que for selecionado em uma das suas duas opções de vaga não poderá participar da lista de espera, mesmo que ele tenha efetuado a sua matrícula na opção selecionada. Ou seja, ele vai ser obrigado a fazer a matrícula ou ele vai perder a sua inscrição no programa do SISU. Olha só, contextualizando aqui. Se você for chamado na sua segunda opção, é lá que você vai estudar. Acabando a opção da lista de espera na primeira escolha. Ou seja, com o novo SISU, você é forçado a estudar na instituição que você escolheu. E isso, ele tem aspectos positivos e aspectos negativos. O aspecto positivo é que o aluno não vai mais escolher o curso por escolher. Ele vai ter que escolher realmente aquilo que ele quer fazer. Mas e se não for chamado? Sim, aí você poderá optar pela lista de espera, tendo reais chances de fazer aquele curso. Como é calculada a nota de corte para cada curso? Durante o período de inscrição, apenas uma vez por dia, o SISU faz o cálculo da nota de corte, que é uma média entre o número de escritos e as notas. E ele vai dar a nota mínima necessária para que aquele aluno esteja entre os selecionáveis para o curso escolhido. Isso varia muito de curso para curso. Como eu vou saber o resultado do SISU? O resultado do SISU, ele pode ser consultado no boletim do candidato, no aplicativo, na página do SISU, nas instituições participantes, ou também pelo telefone que está aqui na tela, mas eu vou deixar na descrição também. E como é que eu procedo a matrícula caso seja selecionado? Tem que ser verificado de acordo com a instituição de ensino que você foi aprovado, o local, a hora e todos os procedimentos de matrícula. O prazo para a realização da matrícula está definido no cronograma do SISU, que, conforme falei anteriormente, vamos deixar na descrição do vídeo. Tá, mas quem faz SISU e não passa, pode se inscrever no ProUni? Sim, ele pode se inscrever no ProUni. São dois projetos diferentes. O ProUni voltado às instituições privadas e é um dos nossos próximos vídeos. Vamos explicar como é o procedimento também. E aí, estudante, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre o SISU? Vocês perceberam a importância do projeto e do programa do SISU? Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal. É muito importante, não só para o nosso crescimento, pois quanto mais vocês curtem e compartilham, mais vídeos nós fazemos para vocês. Beleza, pessoal? Não se esqueça, dê um up nos seus estudos.